E é somente para vocês ligarem os microfones e manterem as telas abertas. Para a gente se ver, o Gurudev vai ver vocês também. É um presente para a gente, está começando esse dia com as palavras de um santo, de um guru, uma transmissão feita direto lá de Delhi, iniciando esse Dia Internacional do Yoga. Uma presença tão especial como o Gurudeva. Eu sou muito grato por um dia ter se apresentado na minha vida e poder contar com ele nesse momento e sempre no meu coração também. Seja bem-vinda, Taruni. Para quem não conhece a Taruni, a Taruni é uma grande devota de Gurudeva. e ela vai fazer a transmissão simultânea dele aqui. Gurudeva? Já que ele está nos ouvindo. Gurudeva está falando agora, mas não há som. Eu acho que o microfone está mudado. Ok? 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 My heart will present you not just so you listen to the traditional singing and song. Then I will give lecture on yoga. Muito obrigada. Amém. 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 São segundos, que ele vai se preparar. Libar taroni. Amém. 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 e nittalila pravishtham vishnupad astutra rassumad bhaktivedam kusilarnad vashri maharaj simultaneously i offer my humble respectful danubada pranam lotus dita of nittalila pravishtham vishnupad astutra rassumad bhaktivedam kusilarnad vashri maharaj and all senior devotees and all bhaktivedam vishnovich and presentes all of my respectful guests asgam hyashas asjam me nittalila pravishtham vishudososom vishnupada astutra rassata shish dimad bhaktivedam tila bomo na gosomi maharaj anti-nittalila pravishtham vishno vishnupada astutra rassata shish dimad bhaktivedam tila narayan gosomi maharaj ao mesmo tempo minhas mais humindses e respeito alla vert posibles asgamshinth 3 rassam vishnojusom vishnamalad astutra rassSS 1 2 e minhas reverências também a todos os devotos sêniores, aos Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos vocês meus convidados aqui, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. Então, hoje é um dia muito excelente, auspicioso, sagrado. Porque hoje é o dia do desaparecimento de dois grandes santos, que são Gadada Pandit e Shilabakta Vinotakur. Mas hoje tem um programa especial que eles arranjaram no Brasil, pela comemoração ao Dia Internacional do Yoga. Então, hoje o programa vai ser um pouco diferente. Então, quero glorificar um pouco sobre o que é esse dia do Yoga. O que significa Yoga e qual é o significado, qual é a especialidade desse dia do Yoga? Então, todo o ano o Dia Internacional do Yoga é comemorado no mundo inteiro, dia 21 de junho. Esse dia mundial do Yoga foi estabelecido desde 2015, a gente tem comemorado anualmente. Então, o objetivo desse dia criado para ser observado no mundo inteiro é para mostrar como que práticas que a gente pode fazer para o nosso bem-estar mental e físico. Então, a gente está agora nesse sexto dia internacional do Yoga. Na verdade, quem estabeleceu isso de ter um dia mundial do Yoga no mundo inteiro foi? Essa ideia foi criada por quem? Pelo primeiro ministro da Índia, Narendra Modi. Então, o primeiro ministro Narendra Modi justificou dizendo que a criação desse Dia Internacional do Yoga no dia 21 de junho... Porque, afinal, esse dia 21 de junho é o maior dia que tem, de acordo com o solstício. Então, muitas pessoas no mundo inteiro aderiram a celebração desse Dia Mundial do Yoga e fazem várias práticas nesse dia. Então, eu quero falar um pouco sobre o significado do Yoga, qual o significado literal dessa palavra Yoga? Yoga significa se unir. Yoga significa se unir. Yoga significa se unir. Então, yoga asana, né? Yoga significa literalmente uma postura, um assento em que você vai se sentar. Asana significa se sentar. Mas havia apenas um assento, um assento em que você vai se sentar, confortável para a pose, para as pessoas, como sentar e meditar para o Senhor. Esse assento? Esse assento, ou seja, qual a postura, o assento, como você vai se sentar que seja favorável para você meditar e se lembrar de Deus? Então, a prática do Yoga busca ter essa força, né? Esse controle físico e mental também. Então, o processo de Yoga, ele vai abrir os canais de energia e também os chakras do corpo. E o processo de Yoga purifica e também ajuda o processo de cura dentro do corpo. E também o processo de Yoga ajuda a focar e fixar a mente, controlar a mente. Então, na verdade, Yoga significa essa união, unir-se. E, na verdade, a origem do Yoga vem há mais de 5 mil anos da cultura antiga da Índia. E, no princípio, é a parte do Yoga, é a parte do Yoga chamado que diz a Yoga juntos. E você vai fazer o processo de expressão com o trabalho físico e pratico e... E a Yoga tem muito a ver com o processo de respiração. E, na verdade, a rasenta do Yoga dos patórios que diz a forma de um processo de respiração. E também uma filosofia de mudança de vida, de estilo de vida, com base em exercícios físicos e mentais também. Então, na verdade, a palavra Yoga é uma palavra na língua sânscrita. E, de forma bem comum ou simples, Yoga significa o quê? A união da alma com Deus. Então, a Yoga também tem a ver com essa celebração, essa busca desse equilíbrio, né? Entre corpo, mente e alma. Porque as nossas escrituras explicam que o nosso corpo é um templo de doenças. Ou seja, o nosso corpo passa por muitas doenças. Mas se a gente está sofrendo com várias doenças mentais, também no nosso corpo, como que a gente vai conseguir se concentrar em Deus? Então, é por isso que Patanjali Rishi, com essa filosofia do Yoga, Patanjali Yoga Darshan, ele mostra como a gente pode livrar o corpo de vários tipos de doenças. E ele explica muito bem sobre esse processo do Yoga. E ele explica muito bem sobre esse processo do Yoga. Oito limpos do Yoga. Ele explica sobre os oito limpos do Yoga. Então, esse Patanjali Rishi, esse sábio, ele explicou os oito passos, os oito processos do Yoga. São todos esses oito passos do Yoga. Então, o Yoga, que é exatamente você restringir e aceitar coisas apenas que são positivas. Então, o Yoga é uma restrição também dos sentidos. Niyam, já é você seguir várias regras, várias práticas para educar o corpo e a mente. Aí o terceiro processo do Yoga seria Asana, que é você se sentar numa posição relaxada, que é confortável para o corpo e para a mente. Então, porque as pessoas têm muitas tensões mentais. Então, se você praticar Asana, ou seja, como você se sentar, posturas e tal, aí você vai obter esse relaxamento mental e físico. Então, a Pranayama já é o processo de você harmonizar o corpo, a mente e a respiração. Isso significa você ter um controle da sua respiração. Isso é o Pranayama. O quinto estágio, o quinto estágio, o quinto processo do Yoga é esse Pranayama, que é o que você se retrair do que é externo. E que traz essas distrações externas. Aí o sexto Dharana, que significa concentração. E aí, então, o que significa você ter um alvo, um foco fixo, que é na sua deidade adorável, no sentido assim, da sua meta espiritual que você quer alcançar? E aí, depois, é Dharana, que significa meditação. E aí, depois, é Dharana, que significa meditação. Que significa mais e mais em como você se concentrar na sua meta e se absorver completamente na sua meta espiritual. Então, e depois, Samadhi, que significa que você se absorver completamente, completamente em Deus, completamente, você ficar absorto. E esse Samadhi, também, tem dois tipos de Samadhi. Um é Sarvikalpa Samadhi, o outro é Sarvikalpa Samadhi, o outro é Sarvikalpa Samadhi. Então, Sarvikalpa Samadhi, os que são os puros devotos do Senhor, eles meditam sobre o Senhor, e absorvam com o seu corpo e o seu mente, e o transcendental de sua meditação, novamente e novamente, e realizam sobre ele. Sarvikalpa Samadhi, esse tipo de transe profundo, é o transe que os devotos de Deus, eles têm. Eles meditam em Deus, eles se absorvem completamente em Deus, num transe, e ficam sempre se lembrando de Deus, e dos passatempos, das atividades que Deus executa. E, então, nós estamos falando desse sentido, mas, em nossas escrituras também explicação, o Vestnã Filosofia explica, temos que evitar o Sarvikalpa Samadhi, temos que aceitar o Sarvikalpa Samadhi. Então, as nossas filosofias explicam que a gente deve evitar o nirvikalpa samadhi, que é esse samadhi, esse transe simplesmente na luz que emana de Deus. E a gente tem que se focar no sarvikalpa samadhi, que é você ter um transe lembrando da forma de Deus e dos seus passatempos, suas qualidades transcendentais. Então, a maioria das pessoas que praticam essas jubilhas estão envolvidas em suas mentes e limpas, e especialmente no terceiro yoga, que se chama asana. Então, geralmente, são esses oito processos do yoga, mas as pessoas geralmente vão se focar mais no terceiro processo, que é o do asana, que são as posturas, de como se sentar as posturas do yoga. Então, hoje em dia, a maioria das jubilhas são as pessoas modernas, que são as pessoas que são populares e através do globo, não só por causa disso eficientemente, mas por causa do sangue e removido das doenças. Então, geralmente, o yoga, a gente pode ver que o yoga se espalhou pelo mundo, e as pessoas buscam muito o yoga como uma forma de cura, de prevenir doenças ou de combater doenças. Porque a yoga também não só combate a doença, mas faz a pessoa ficar livre de estresse e promove um bem-estar muito grande. Então, a gente vê que essa yoga se espalha exatamente por isso, porque a yoga combate vários tipos de doenças, aflições, ansiedade que as pessoas sentem, então, assim, ela se difunde bastante. Então, nesse mundo moderno que a gente vive, a yoga é algo muito comum, e na verdade, todos devem praticar yoga. E nessas yoga, eles também têm muitos tipos de benefícios, inclusive a prática do yoga, ela leva a cura até mesmo de doenças que pareciam ser incuráveis. O yoga consegue curar. Especialmente, até mesmo a ciência médica moderna, a medicina moderna, ela aceita e comprova, ou seja, ela aceita a yoga, principalmente essa questão da respiração, do pranayama, é muito bem vista pela medicina, como uma forma muito importante na prática da cura de doenças. Então, mas agora vamos falar um pouco sobre a yoga espiritual. No Bhagavad Gita, o Sr. Krishna, ele fala para Arjuna sobre diferentes tipos de yoga. Então, o primeiro capítulo do Bhagavad Gita já começa com um tipo de yoga. E o Bhagavad Gita vai falar tudo sobre yoga. Yoga significa você buscar saber quem você é, né? E é um processo de autorealização. Porque a autorealização é a melhor realização. Então, a melhor realização que alguém pode obter é a autorealização. Então, para esse regard, o Bhagavad Gita, o primeiro capítulo, explica o que é chamado Atma-Anatma-Vivit-Gena. Por isso que logo no primeiro capítulo da Bhagavad Gita, existe esse conhecimento, vai ser feita uma análise sobre o que é a alma e o que não é a alma, para a gente poder entender o que é a alma. Porque a alma condicionada, as almas aqui nesse mundo, a gente não faz ideia nem mesmo o que seja um ser consciente, o que é matéria inerte, o que é consciência e o que é matéria. Os seres conscientes possuem três sintomas, ou três tendências. Com todo ser que é consciente, ele vai ter três coisas. O quê? Ele sente, ele sabe e ele deseja. E a alma, Atma, Atma significa alma. A alma possui essas três qualidades, de saber, querer e sentir. E na verdade, nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro do nosso corpo. E a nossa ciência espiritual explica muito bem o seguinte. Nós temos dois tipos de corpo. Um é o corpo grosseiro e o outro é o corpo sutil. O corpo grosseiro é feito por cinco elementos. Então, o corpo grosseiro é feito por cinco elementos. Que é terra, fogo, água, ar e éter. Já o corpo sutil possui quatro elementos. Quais? Mente, inteligência, o falso ego, o ego, né? E também o coração. Mas tanto o corpo grosseiro quanto o corpo sutil, esses dois corpos, são inertes, matéria. Mas a alma, a alma que é espiritual, onde ela vive? Ela vive dentro do corpo sutil. Então, toda vida, quando a gente morre e abandona o nosso corpo, a gente, na verdade, só abandona o corpo grosseiro, feito de cinco elementos. O corpo sutil, a gente nunca abandona. Então, a alma que está, ela, na verdade, está sempre dentro do corpo sutil, aqui nesse mundo material, e ela está, diferente de nascimentos, ela vai adquirindo diferentes impressões, diferentes vivências, vida após vida. Então, agora, no nosso estágio, aqui encarnado, o que acontece? O nosso corpo, o nosso corpo grosseiro, o nosso corpo sutil, e a nossa alma, eles estão tão assim, juntos, que é difícil até de separar um do outro. Por isso que esse processo do Yoga vai explicar também como fazer essa separação desses três corpos, corpo grosseiro, sutil e a alma, como a gente vai poder, então, realizar nossa própria consciência transcendental. Então, no Bhagavad Gita, Krishna explica como a gente pode fazer para obter essa realização de, exatamente, dessa diferença entre a alma, corpo sutil e o corpo grosseiro. Então, como a gente pode ter essa autorrealização? Então, através de um processo de amor e afeição, a gente pode realizar, conhecer a nossa própria alma. Porque se a gente faz um relacionamento com o Senhor, de amor, carinho, a gente vai poder saber sobre a nossa própria alma e sobre Deus também. Então, no quarto capítulo da Bhagavad Gita, verso número 3, Krishna fala sobre isso para Arjuna. Ou seja, quando nós nos tornamos devotos do Senhor, aí a gente pode realmente ter essa autorrealização sobre a nossa própria alma. E aí, Krishna também diz, quem é que tem essa realização espiritual sobre Brahma, sobre Deus a consciência suprema? Essa pessoa nunca mais vai ficar afligida, tomada por dores materiais, sofrimentos materiais, etc. E aí, se você tem essa autorrealização espiritual, você vai ficar sempre solto na felicidade, sem fim, porque você vai estar sentindo diretamente Deus, que é o imperecível. Então, no processo de Yoga, é um processo de você buscar a felicidade sem fim, ou a felicidade imperecível, que não termina. Então, o nome em santo que tu parece que tu parece que a felicidade é a felicidade é a felicidade imperecível. Já nesse outro verso da Bhagavad Gita, Krishna fala assim. Krishna, ele diz assim, tudo que você vê nesse mundo, na verdade, eu sou a origem de tudo, eu sou o Supremo. Krishna diz, na verdade, não há nada além de mim, eu estou dentro de tudo. Para dar um exemplo, imagina que você faz uma guirlanda, tipo assim, um colar de flores. Você vai colocando as flores, e as flores todas vão estar ligadas pelo quê? Pela linha que está segurando todas elas. Então, assim também, Krishna, Deus diz, eu estou em toda parte. Então, por isso, Deus diz, eu estou em toda parte. Então, ele diz, eu estou em toda parte. Ele diz, eu estou em toda parte. Então, eu estou em toda parte. Então, o Cristina também disse que entre milhares e milhares de guênes, ou seja, de pessoas que buscam obter conhecimento, dentre milhares desse tipo de pessoa, talvez haja um devoto puro, um devoto puro do Senhor. E dentre esses devotos, milhares e milhares de devotos de Deus, talvez um realmente de fato conheça Deus, tem essa realização espiritual. E esse devoto, que na verdade é muito querido por mim, muito próximo, somente ele realmente de fato pode me entender, pode me conhecer perfeitamente, diz Deus. Na verdade, um dos nomes de Deus é Yogeshwara, Krishna. Isso significa que todas as yogas, todas, na verdade elas se manifestam de Deus. Ele é o controlador supremo de todas as yogas. Então, Bhagavad Gita, é no capítulo 18, verso 75. Vyasa Prasada, Sutta Amiva Gujhsang, Gujhatamamparam, Yogi Sarat Krishna, Sakshat, Kathayata Sayam, Sanjoy Vajha, that means Sanjoy Vajha, that means Sanjoy, he told to Jitrashtra. Vyasa Prasada, I also received all these things, by the cosmic mercy of Vyasa, Vyasa Deva. E aí nesse verso do Bhagavad Gita, Sanjoy está dizendo para Dhritarashtra, ele diz, eu recebi tudo isso, todas essas visões, essas realizações de Vyasa Deva. Sous-titrage ST' 501 eu acho que aconteceu algum problema técnico ali com o Grudeva ele já volta deve ter caído a rede, a internet alguma coisa vou aguardar um pouco o Grudeva 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 Obrigado. Oi, você teve algum problema? Aconteceu algum problema técnico com o Gurudeva? Vamos aguardar. Daqui a pouco acho que ele entra. Enquanto isso, vamos cantar Hare Krishna? Vai, canta aí. Vamos aguardar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Olá, pessoal. Vamos cantar juntos esperando o Gurudeva. O que vocês acham? Boa ideia. Puxa aí, Taruni. Não, puxa você. Estava bonito. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare. Hare Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Hare, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna. A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, alguém quer dizer alguma coisa nesse momento e que o Gurudeva não chega? Manifestar algum sentimento? Eu acho que ele está entrando. Daqui a pouquinho. Ele já está online no Skype. O sentimento hoje é muito intenso, porque há um ano atrás o Gurudeva me dava a minha iniciação. Que bênção, hein? Exatamente um ano atrás. Que dia auspicioso, então. Muito, muito. Estou muito feliz. Eu também. A gratidão a todos. Também uma semana de recuperação. E agradecer também a Didi Taruni por estar com esse grande ceba que Deus está dando a ela. Arimo! Arimo! E exatamente, né, esse dia era, a gente estava com os preparativos todos para ir para a Avenida Paulista, que hoje era o Ratiatra, desse ano, na Avenida Paulista. Já era Ratiatra! Nossa, ia ser aquela festa, né? Uau! Uau! Hi. Saiment! Saiment! Yum, gente! Saiment é, né? Saiment é, né? Saiment é, né? Obrigada. Não consegue .. Haribo. O que se aconteceu? Este advento não se torna α? O que se aconteceu? Por que não? Pronto? Espera um Shuish. Raridas, o Guru deve estar dizendo que o link não está abrindo lá agora Ah não, parece que está funcionando, vê se ele entrou Sim, Gurudev, Gurudev, você tem mais 30 minutos, mais 25 minutos, mais 25 minutos Mas o seu som, o som não está vindo no Zoom, Gurudev, só um imagem, sem som Não, 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 espera, espera, novamente Sim, bom som, Gurudev Sim, sim, ouvindo, ouvindo, tudo bem Arribul, ouvindo ou não? Yes, Guru, I am listening. Yes, we are listening. Okay, my heart will bless you too. So, now just to you, also, pray. About Bhagavad Gita, and also Krishna, he told me about Bhagavad Gita. I also realized everything from the cause of mercy of Vyasadeva. Vyasadeva, Prasadha, Suttwara. So, my mercy, my mercy, my heart will bless you too. So, I have this technical problem. Now I have come back. So, I was telling you about Vyasadeva, and Vyasadeva, he also manifested in my heart and so far this regard, I realized all the confidential things. And Krishna, he is called and direct and yogeshur, the supreme controller of the yoga. And Krishna, he is a yogeshur, he is a controller supreme of the yogi. Because without Krishna's mercy, no one can realize any kind of yoga. Sem a misericórdia de Krishna, ninguém pode alcançar essa realização espiritual de nenhum tipo de yoga. So, in our spiritual science, we explain that two kinds of yogas. One is called maya, and it's called one is called yoga maya, and it's called mahamaya. Então, a ciência espiritual que existem dois tipos de energia, né? A yoga maya e a mahamaya, energia espiritual e material. e a mahamaya é uma energia espiritual. Desculpa, mahamaya é a energia material do Senhor, de Deus. E essa energia material faz com que as almas elas fiquem iludidas e elas se esqueçam do próprio Deus. Então, por esse regard, as almas condicionadas, né? Nesse mundo, o que acontece a gente fica totalmente iludido por maia. Então, por esse regard, as almas, elas não conseguem compreender quem elas são em essência, o próprio ser consciente que elas são. E a alma condicionada fica 24 horas por dia absorta e no seu próprio corpo e na sua própria mente apenas. Mas quando a alma se rende a Deus, ela obtém essa realização espiritual sobre quem ela é de verdade espiritualmente. E nesse momento, todas as suas atividades vão ser feitas através por yoga maia, essa potência, essa energia espiritual. Então, o dever de yoga maia é nos ligar, nos conectar a Deus. já o dever de maia maia é exatamente voltar tudo para o outro lado de Deus, ou seja, deixar longe de Deus. e no Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna que ficar longe da influência, das garras dessa maia maia, essa energia material é algo muito difícil de ser feito. Então, Krishna diz em esse bhaar, de ser feito. Então, Krishna diz, Krishna diz no Bhagavad Gita, ele diz assim, que essa Mahamaya, essa energia material, é muito difícil de você dominá-la ou você passar por ela, né? Mas a pessoa que se rende completamente a mim, Krishna diz, Deus diz, quem se rende a mim, a Deus, essa pessoa facilmente consegue passar por essa energia material. Então, por isso, Krishna diz no último capítulo do Bhagavad Gita, no capítulo 11, ele diz, Então, no último capítulo da Bhagavad Gita, o 18º capítulo, Krishna diz, Oh, Arjuna, você tem que abandonar todos os seus outros deveres, suas outras funções, e você deve simplesmente se render a mim completamente. Então, a pessoa que se rende completamente a Krishna, ela fica livre de todos os sofrimentos e todas as tristezas. Então, assim, quando você se render a Krishna, o que vai acontecer? Jogamaya, essa energia espiritual, o dever dela é trazer a gente pra Deus, pra Krishna. Então, por esse respeito, a prática da consciência de Krishna, é a ideia de como praticar a consciência de Krishna. Então, uma yoga perfeita, na verdade, qual é a yoga perfeita? É a gente fazer essa prática da consciência de Krishna. Então, nessa era, nesse período cósmica que a gente vive, uma prática perfeita do yoga, ela vai se basear nessa prática da consciência de Krishna. E nesse período cósmica que a gente vive, a Kali Yuga, qual é o principal que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer é cantar esse maha-mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Se a gente cantar esse mantra, a gente vai se livrar de todos os apegos materiais, todas as amarras e vai alcançar a Deus diretamente. E tem essa passagem nas escrituras que explica que nessa era que a gente vive, nesse período cósmico, não tem nenhum outro método pra gente alcançar a Deus diretamente. O único método realmente pra isso é a gente cantar os nomes de Deus, esses nomes sagrados do Senhor, Hare Krishna. Então, eu peço que todos vocês, nesse dia mundial do Yoga, né, todos cantem os nomes de Deus, esses nomes tão maravilhosos de Deus, e aí sim vocês vão alcançar muita felicidade. E o Sr. Chichitana Mahaprabhu, ele nos ensinou a como a gente faz essa prática dessa Yoga pura. E nesse Yoga, nós podemos estar diretamente conectados com o Senhor, porque isso é chamado de vibração transcendental. E o nome do Senhor, ele nos ensinou a vibração transcendental. Ele nos ensinou a vibração transcendental. Então, nessa vibração transcendental, o Yoga, nós podemos estar diretamente conectados com o Senhor. Qual que é o especial do santo nome, né, de cantar os nomes de Deus, esses nomes tão sagrados? Porque o nome de Deus é uma vibração, que não é uma vibração sonora material, é uma vibração sonora transcendental. O nome pra isso é Shabda Brahma. Então, se a gente vibra esse mantra, entoa esses mantras, esses nomes de Deus, o que acontece? A gente está estabelecendo uma conexão transcendental diretamente com Deus. Então, eu peço a todos vocês que cantem os santos nomes de Deus e, assim, sejam muito felizes. Então, por esse respeito, o Yoga significa como praticar mais e mais a consciência da consciência cristã e cantar o nome do Senhor. Então, no dia mundial do Yoga, o que significa isso? Como a gente pode praticar mais e mais essa consciência divina, a consciência de Krishna e cantar os nomes dos senhores, os nomes de Deus, os sagrados nomes? Porque, se a gente fizer assim, a gente vai estar estabelecendo essa Yoga de fato, ou seja, essa conexão direta com Deus. E, através desse processo, né, do entoar dos nomes de Deus, desse canto sagrado, o que acontece? A gente vai poder conhecer Deus diretamente, inclusive mesmo ver os pés de Lótus, ou seja, como são os pés de Deus e falar com Ele diretamente. O que Krishna também diz, no Bhagavad Gita, Ele diz que aquela pessoa que alcança a minha morada, Deus falou, quem alcança a minha morada divina, essa pessoa nunca mais volta a nascer neste mundo material. A Yoga perfeita, então, é como a gente pode cantar os nomes de Deus, os sagrados nomes de Deus, e a gente ser feliz. Então, essa é a nossa máxima, assim, do Yoga, que é cante os santos nomes e seja feliz. Isso significa que se a gente alcança a morada de Deus, a gente vai estar obtendo um corpo transcendental, né, e com o corpo transcendental, não tem nenhum tipo de doença, de sofrimento, de tristeza, nem nada, nem velhice. Mas se a gente permanece nesse mundo material, a gente está sempre passando por diferentes dificuldades, né, provenientes do nosso corpo, da nossa mente, e sofrimentos materiais que vêm sempre nesse mundo. Por isso, Krishna diz, todos devem praticar Bhakti Yoga, ou seja, o serviço devocional puro ao Senhor. Existem vários tipos de Yoga, Karma Yoga, Gyan Yoga, Raja Yoga, Gujjavidda Yoga, Hatha Yoga, muitos tipos de Yoga, mas o próprio Yoga é chamado Bhakti Yoga. Existem vários tipos de Yoga, né, Karma Yoga, Raja Yoga, Dhyana Yoga, né, tem essa Gujavidda Yoga, mas a Yoga mais elevada é Yoga Bhakti Yoga, essa Yoga do amor. E Bhakti Yoga significa o que é o serviço devocional a Deus, serviço amoroso. Então, eu peço a todos vocês que cantem os nomes de Deus, santos nomes e sejam felizes. Então, eu não vou levar muito tempo, eu refiro que todos nos juntem e, novamente, cantem o nome do Senhor, e vocês serão felizes, porque é uma vibração transcendental. E essa vibração transcendental entra em seus olhos e calma em seu coração, e removem todos os seus distritos e desculpas. Então, eu peço a todos vocês que cantem esses santos nomes agora, comigo, e cantem sempre esses santos nomes de Deus, que, se você sentou o nome de Deus, é uma vibração transcendental. E, assim, todas as suas tristezas, aflições, tudo de ruim material vai embora e você obtém essa felicidade espiritual. Todos cantem por alguns minutos. Todos cantem por alguns minutos. Todos cantem por alguns minutos, Amém. 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 Amém.